Ok, nesse vídeo eu vou comentar um pouquinho com vocês a respeito de investimentos que eu tô fazendo no inventário do CSGO para o CS2. Eu tenho literalmente um paredão de store units que eu comprei e montei aqui e olha, elas não estão nem perto de estarem cheias, já que são 25 caixas, eu pretendo colocar 25 mil itens do CS aqui dentro como investimento para o CS2. E calma que eu não vou mostrar uma por uma nesse vídeo, mas se pegar mil likes eu vou fazer um vídeo a respeito de tudo que tem dentro dessas store units aqui, ok? Pois bem, no vídeo de ontem aqui no canal eu comentei a respeito dos descontos dos últimos majors, os últimos quatro majors do CS, seguiram datas parecidas de início e fim do desconto, uma duração que geralmente chegava perto de dois meses e meio, o que significa que a qualquer momento a Valve pode remover essas cápsulas aqui do Major de Paris que estão bem baratinhas e da noite para o dia o preço dessas cápsulas e dos adesivos possivelmente, na teoria, vão começar a subir. E bom, nos últimos anos investindo em skins de CS eu estive muito focado em skins raras, skins com adesivos caros e mais recentemente Blue Gems. Mas tem algo que eu não comento aqui muito com vocês é que eu também estou investindo pesado em stickers. Eu realmente vejo um futuro promissor e brilhante para os stickers holográficos de CS e é por isso que eu tenho mais de seis dígitos investidos em adesivos e cápsulas do CS. Esse interesse meu em investir em stickers não começou agora, na realidade, há muito tempo que eu me interesso por stickers de CS, mas foi a partir do Major Stock Home 2021 que lançou esses stickers maravilhosos aqui que eu comecei a investir um pouco mais pesado. Voltando alguns anos atrás, eu cheguei a comprar já três Titans holográficos de Kato 2014 para o meu inventário que, por um azar da vida, eu vendi antes do preço explodir muito. Então, hoje em dia, pretendo consertar esses meus erros do passado, investindo em alguns adesivos que, momentaneamente, estão baratos e que, na minha opinião, são muito lindos. Os principais Majors que trouxeram adesivos legais para a gente nos últimos anos, tá? Que foram os Majors de Paris 2023, Antwerp 2022 e Stock Home 2021. Para mim, esses três Majors têm algo em comum, que são bons adesivos e boas cápsulas para se investir. E por isso, no vídeo de hoje, eu vou trazer seis adesivos que eu confio e invisto para que vocês possam ter uma noção do meu pensamento por trás antes de gastar dezenas de milhares de reais nesses stickers que eu escondi nas minhas store units. E, bom, para mim, um sticker para realmente ser belo, bonito, né, e bom de se investir, ele tem que ficar lindo em skins. E por que eu comecei mostrando essa M4-1S Print Stream? Cara, volta e meia, eu me pego vendo um jogo de CS e reparando nesse craft que eu já vi aparecer algumas vezes, tá? M4-1S com quatro furias holográficos de Stock Home 2021. Esse é o primeiro sticker que eu quero discutir com vocês, simplesmente porque, para mim, ele é lendário, tá? Apesar dele ter sido gerado em uma quantidade muito grande, porque em Stock Home 2021 o sticker foil era mais raro do que o sticker holográfico. Então, existem muitos desse aqui em circulação, pelo menos existiam, mas a quantidade de crafts que foram feitos com esse sticker aqui não está escrita. Portanto, ao longo do tempo, a quantidade desse furo holográfico de Stock Home 2021 foi diminuindo e isso ajudou muito na valorização desse adesivo aqui durante os últimos anos. E eu percebi que, principalmente nesses últimos meses, enquanto a grande atenção estava nos stickers novos, cara, esse sticker de 2021 aqui está tendo uma valorização insana. Vocês podem reparar aqui que só durante o último mês ele foi de R$40,00 na Steam para hoje R$75,00. Uma valorização muito boa para um mês. Agora, se a gente pega a evolução desse sticker nos últimos dois meses, é assustador, tá? A gente está vendo aqui cerca de 200% de valorização. Por isso que eu estou começando falando dele. É um sticker que tem um fundo transparente, efeitos holográficos insanos, uma grande quantidade de crafts, o que significa que muita gente deletou esse sticker aplicando aí em armas. Já em Antwerp 2022, tivemos um sticker da FURIA holográfico, que, na minha opinião, já não ficou tão apelativo assim, não ficou tão interessante para se investir, mas eu queria trazer ele aqui no vídeo como um contraste. Olha só esses efeitos holográficos. Percebam que, na maioria do tempo aqui, a gente vê uma cor verde. E não existem tantas skins verdes assim no CS para você aplicar stickers. Mesmo assim, as pessoas colaram muitos desse FURIA, tá? Não sei o que acontece. As pessoas aplicam em quantidade grande demais FURIA holográfico em skins de CS. E alguns crafts, como essa Glock Game Adopper, ficam muito bons mesmo. Gostei demais. E, portanto, esse é outro sticker que me interessa, tá? Não tanto quanto o Stock Home, mas eu investi um pouco nesse adesivo da FURIA e queria trazer ele para dar um contraste. Ele já é um sticker bem mais raro, porque, a partir desse ano, o sticker holográfico subiu uma raridade, começou a dropar menos. E agora, em Paris 2023, recebemos esse sticker aqui da FURIA, que está sensacional, tá? Aqui eu já confio um pouco mais do que o sticker de Antwerp, porque ele trouxe realmente uma temática diferente. Não repetiu o mesmo lá, que era bem parecido, né? Em Stock Home e Antwerp. Esse é um sticker que eu achei sensacional, aplicado em algumas skins. Principalmente skins rosas, skins azuis ou skins neutras, tipo branco. Simplesmente fica muito legal mesmo. Eu gostei muito, por exemplo, dessa combinação. Estão fazendo demais nos dias de hoje. Que é a Point Stream com 4 FURIA holográficos de Paris 2023. Eu diria que, tranquilamente, olhando daqui a um ano, a gente vai ver totalmente diferente essa busca aqui, tá? Os stickers holográficos da FURIA, com o fundo transparente desses 3 campeonatos que eu acabei de citar, com certeza vão estar aqui no topo da lista. Todos passando de 100 reais. É especulação, claro. Mas eu confio muito nesses 3 stickers. Principalmente agora, que a line da FURIA mudou. E com essa line nova e o Fallen jogando na FURIA, eu espero realmente que essa organização hype demais no ano de 2024. Agora, voltando a alguns anos, falando de 2021. Galera, esse sticker aqui da Virtus Pro holográfico, pra mim, é sinônimo de stonks, cara. Olha esse sticker. Só dá uma olhada pra ele. Stock Home, 2021. Pra mim, durante os últimos anos, foi o melhor campeonato em termos de stickers, tá? Os holográficos são sensacionais nesse campeonato aqui, mano. Não tenho o que reclamar. E aí você vê uns crafts nesse nível, com adesivos que são baratos, né? Comparados com os adesivos realmente caros, o CS, como o K2014. Mano, pra mim, é sensacional ver uma skin com um adesivo que combina com ela. E a galera tá aplicando muito. Eu confio nesse sticker aí da Virtus Pro. E com todo mundo prestando atenção aí nos stickers de 2023. Vem cá comigo, dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, dos últimos dois meses desse adesivo, tá? Ele pulou de R$50,00 pra quase R$100,00, galera. Quase dobrou durante os últimos dois meses. Esse é um sticker que eu vou ficar de olho, que eu tô investindo. E pretendo comprar mais e mais. Porque é uma organização que fez história no CS, é conhecida mundialmente, tá? E esses stickers ficaram sensacionais, tá? De Stock Home 2021. Vou passar pra vocês mais dois stickers que eu confio. Esse aqui, que é de Antwerp 2022. E eu já fiz uma valorização de mais de 1.000% investindo nesse sticker da Cloud9 holográfico de Antwerp 2022. É um sticker que, tipo assim, quando lançou, todo mundo começou a aplicar muito e muito e muito em skins. Foi exatamente nesse Major de Antwerp 2022 que os stickers holográficos ficaram mais raros na cápsula, tá? Com, basicamente, a adição também lá dos stickers glitters. Mas, galera, foca no holográfico. CS gira em torno de stickers holográficos rolados em skins. Pra mim, é o hype do hype. E não precisam ser os adesivos mais caros do mundo pra sua skin ficar foda. Olha só essa kavuca no CS2. Que coisa mais linda com esses stickers aí da Cloud9. E sim, eu realmente presto atenção nos crafts que estão sendo feitos recentemente. A quantidade de stickers colados. E é um dos motivos porque eu confio bastante nesse sticker da Cloud9. Cara, ele não vai descer, não vai pra lugar nenhum. A não ser pra cima e pra lua. Gosto muito dessa combinação aí, printstream, com os Cloud9 holográfico. E eu confio muito, mano. Por isso que eu invisto. Pode parecer que esse sticker tá caro demais no momento. Não vou negar, galera. Ficou caro. Tá custando 240 reais um Cloud9 holográfico. Pensar que eu comprei vários aqui. Perto de 20, 20 e poucos reais. Boa, devia ter comprado muito mais. Eles derreteram com o lançamento aí dos stickers de Paris 2023. Percebam que foi de um topo aqui de 270 pra um fundo de 130. Mas se a gente olhar aqui, nesses últimos dois meses, a recuperação foi brutal. Com a valorização que chega perto aí de 100% nos últimos dois meses. Na minha opinião, esse sticker a longo prazo deve continuar subindo. E bom, não podia deixar de falar do meu sticker queridinho do Paris 2023, o VSM holográfico. Galera, essa lista não é sobre todos os stickers que eu estou investindo, que são mais de 10. Mas sim de alguns que eu gosto muito. E, pô, queria mandar real aqui, cara. O VSM holográfico pode flopar. Pode não trazer uma valorização absurda aí a longo prazo. Pode ficar estável. Mas que ele combina muito com algumas skins e que os crafts estão ficando insanos. Isso a gente não pode negar. E é com base nisso que eu trouxe os stickers desse vídeo aqui de hoje. Novamente, trazendo a M4 Printstream, né? Com os adesivos holográficos que ficam fantásticos. Inclusive, eu craftei a M4-1S Printstream com o menor float do mundo. Com o 4 VSM holográfico. Porque eu gostei muito do sticker e confio. Agora, ele está num valor que, pô, não é tão barato, não é tão acessível. Por ser uma assinatura holográfica, um sticker que é raro de dropar. Ele está realmente caro, né? Não vou dizer que o sticker está barato. Está R$200 cada um. Mas aí, eu vou dar o exemplo de um sticker parecido com ele. O ROX. Um sticker que também é assinatura holográfica. É um sticker raro. Hypo. A mídia, os influenciadores, falaram muito desse sticker lá em 2022. E é lindo. Não podemos negar. Realmente, o sticker é maravilhoso. Fica ótimo colado em skins. E quem comprou no fundo, assim como eu, aqui abaixo de R$150, teve a oportunidade de vender esse sticker a R$1.000 um ano depois. Tá? Hoje em dia, o sticker varia aí entre R$800 e R$900. Não estou dizendo que o ROX holográfico é uma boa de se investir no momento. Mas, realmente, temos que comparar o ROX com o VSM para pensar a longo prazo se o VSM pode ou não pode ter a mesma história. A real é que eu penso que, como o sticker ROX hoje está muito caro para alguém comprar quatro e aplicar em uma skin, o sticker holográfico do VSM oferece efeitos holográficos sensacionais por um quarto do preço. E eu espero que as pessoas colhem cada vez mais esse sticker, porque fica muito legal o graphics com ele. Bom, portanto, esses foram meus dois centavos aí a respeito de alguns stickers holográficos legais que eu considero investir mais e mais ao longo do tempo, se eles continuarem se comportando da forma que eu espero, que é valorizando e sendo aplicados em skins. Mas, em nenhum momento eu estou falando para você comprar ou investir. Em nenhum momento eu estou tentando manipular o mercado para que eu venda na alta. Não. Esses stickers eu realmente quero segurar a longo, longo prazo, por questão de anos. Porque vai que eles são os próximos Cato 2014. A gente não sabe como é que vai ser daqui a cinco anos, então eu vou roldar. Me diz aí embaixo nos comentários quais stickers que você está roldando aí no seu inventário do CS e ativa as notificações do canal para receber todas as dicas que eu vou postar sobre investimentos em skins, em cápsulas, caixas e, claro, adesivos. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou!